Você é o meu maior alívio Tipo conta paga Gente junto e uma mochila Quero ver quem acha E se fosse só a gente Filma tipo tela quente Um pegando fogo Um pegando o outro Um pegando fogo Preto no topo eu já falava Antes de ser moda Mas topo pra mim é você pertinho Um vinho e uma viola Um vinho e uma viola Um vinho e uma viola E com você fujo sem grana Só com o céu e uma cama Um barrerinho na orelha E sem data pra voltar Tô falando sério, mano A gente tem tempo sobrando E você e o necessário E uns pilete pra cuidar Com você fujo sem grana Só com o céu e uma cama Um banheirinho na orelha E sem data pra voltar Tô falando sério, mano A gente tem tempo sobrando E você e o necessário E uns pilete pra cuidar Uns pilete pra cuidar Você é o meu maior alívio Tipo conta paga A gente junta em uma mochila Quero ver quem acha E se fosse só a gente Filma tipo tela quente Um pegando fogo Um pegando o outro Pegando fogo Preto no topo Eu já falava Antes de ser moda Mas topo pra mim É você pertinho Um vinho e uma viola Um vinho e uma viola Um vinho e uma viola E com você fujo sem grana Só com o céu e uma cama Um banheirinho na orelha E sem data pra voltar Tô falando sério, mano A gente tem tempo sobrando E você e o necessário E uns pilete pra cuidar Com você fujo sem grana Só com o céu e uma cama Um banheirinho na orelha E sem data pra voltar Tô falando sério, mano A gente tem tempo sobrando E você e o necessário E uns pilete pra cuidar Com você fujo sem grana Só com o céu e uma cama Um banheirinho na orelha E sem data pra voltar Tô falando sério, mano A gente tem tempo sobrando E você e o necessário E uns pilete pra cuidar Uns pilete pra cuidar Uns pilete pra cuidar Um banheirinho na orelha Um banheirinho na orelha E você e tem tempo sobrando E você e ocesse oير sim Cesar de cuidar